Oite fêmea aí, tirada a bica de ferrão mesmo, só as capas de revista Ai, oh, tinha as passadas ragazinho, ai filho Foi tirada a bica de ferrão, viu irmão, só ficou aquela estopada mesmo Só as capas de revista, as boas mesmo, de verdade Agora aí tem pouca raça As nuvens querem ver uns bezerros, macho Quer ter mamilha e couro Olha, isso presta, a largura dessas bezerros Aí dá dezoito matriz diferenciada Boa, boa Poeira do cão Dezoito fêmea, agora é de melhor, melhor Essas ficou boas de verdade Poeira morto suado Poeira triste Estamos voltando O poeira aqui é pra matar um Tá bom, fecha aí O нормão de cartucho Aff, ai, é dezoito matriz por aí, filho de pai mãe por aí Só não tem papel, agora raça quem tem ela Eu, 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 eu Ai, oh, oh, vai no rio, oh, oh, vai no rio, oh, tá suja de poeira, mas aqui é terra demais, terra muita, pode abrir aí pra ela descer de novo, ai, oh, oh, ai, oh, 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 ai, oh, oh, ai, oh, oh, a poeira da besta cigana amarela, oh, xiii, nossa senhora. Pode ser o cháquil. Ai, ai, ai. Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, miolo, viu Essa vez, eu te dei Faz tempo que eu vim Pra ficar nessa raça aqui Pra ficar toda topada desse jeito Não é de refugio, não É de melhor, melhor Vai 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 Vai